dessa vela, mas existia muito pouco teste de material, de você poder usar uma vela, usar outra vela, comparar as duas velas, e realmente escolher a melhor e não a que você tem. E era muito bom a questão de ir para os mundiais, Rodrigo, que nem tu foi a vários, que tu conseguia muita informação nesses campeonatos, coisa que não chegava aqui, não existia a internet para ter toda essa divulgação, entendeu? Sim, com certeza, não só a questão da informação, mas o próprio material em si. Eu lembro que durante, acho que uns três anos, eu sempre trocava de barco no Mundial, porque eu vendia o barco antes de ir para o Mundial, ia para o Mundial, pegava um barco novo, trazia um barco novo. Não tinha essa facilidade de você... E antigamente a gente botava o barco no avião, chegava com uma bagagem ali, contava uma história triste e entrava com um barco no avião. Então, assim, eu todo ano, assim, na época do Mundial, era a época que eu trocava de barco, né? E trazia geralmente outras velas, testava algumas velas, as velas que gostava ficava com elas, outras vendia, né? E até nessa questão também, né? Principalmente da minha mãe aí, eu quando tinha ali, acho que uns 13 anos mais ou menos, que comecei de repente a testar um pouquinho mais de vela e entender um pouquinho mais de ver o que fazia uma vela ser boa, o que fazia uma vela, de repente, não ser tão boa. Eu comecei a trabalhar na velheria, na UMA, né? Que depois virou Diamond e tal. Trabalhei ali por um tempo, não que eu fosse para ganhar algum dinheiro ou alguma coisa, mas para ter conhecimento, saber como as velas são feitas, como é que é o processo, né? E poder experimentar também, né? Malvej, que deram alguma liberdade, né? Na velheria, é... para conseguir experimentar algumas coisas, né? Eu pegava as velas que eles tinham e mudava um pouquinho, ó, vamos botar a curva mais para frente, vamos botar mais para cima, vamos ver o que muda, né? Então, assim, essa questão do material era bem mais difícil, né? Do que é hoje em dia, né? Apesar de hoje em dia, né? Pouca gente, né? Acho que colocar um barco dentro do avião, hoje em dia você tem no Brasil bastante material, né? E o pessoal vai mais, com mais frequência para fora, para correr campeonatos e traz mais material, né? Então, assim, é como você vai para um sul-americano, norte-americano, o pessoal volta cheio de vela, né? Traz lembolina, traz um monte de coisa, então tem muito mais facilidade nessa questão do material, né? Então, assim, eu acho que o principal, né? Diferencial, eu acho que, né? Da época que eu comecei para hoje em dia, é essa questão, assim, talvez não seja a melhor palavra, né? Mas esse profissionalismo, né? Essa questão de você ter um pouco mais de metodologia, né? Do que os outros na organização do seu treinamento, né? Outra coisa também é que antigamente eu acho que havia um intercâmbio maior, talvez, entre as famílias e os velejadores, né? No sentido de que, assim, eu não lembro de nunca, tirando os campeonatos lá fora, eu não lembro de nunca ter ficado hospedado num hotel, em nenhum campeonato. Algumas vezes ficava no alojamento, outras vezes ficava em casa de amigo, né? Casa de amigo que a gente fez na vela, né? Então, assim, todas as vezes que você ia para algum campeonato aqui no Brasil, em algum lugar, você ficava na casa de algum amigo, né? Tinha um campeonato aqui no Rio, ficava a gente na minha casa sempre, e eu acho que havia um, talvez, um intercâmbio aí maior, não só dentro d'água, né? Mas fora d'água, né? Hoje em dia, até pelo caso. A gente tem amigos que vêm dessa época até hoje, né? Sim, sim. Eu acho que... Uma relação muito, muito maior do que, do que, do que simplesmente se encontrar num campeonato, né? Acabou virando amigo pra vida toda. Sim, independente de clube, né? Eu acho que hoje em dia também, acho que as flotilhas, em geral, são maiores, né? Então, eu acho que a garotada acaba criando, óbvio, que fazem amizades com todo mundo, né? Mas ele já tem bastante amigos e grupos grandes nos clubes, né? E quando vão pra um campeonato, tem sempre ali 10, 15, 20, 30 indo junto com eles. Então, né? Até faz mais sentido, talvez, ir ficar num hotel, alguma coisa assim, com todo mundo junto, né? Antigamente, eu acho que as flotilhas eram, em geral, um pouco menores, né? E as pessoas meio que iam ficando em casa de amigos e tal. Tudo era um pouco diferente, né? Eu me lembro de ir pra São Paulo de ônibus com 13 anos, 14, e um pai me pegar lá numa rodoviária e tava tudo bem, né? Não tinha muita preocupação com isso. E tava tudo certo. Eu lembro de alguns campeonatos que a gente foi correr em São Paulo, que o clube lá alugava um ônibus e daí tirava todos os bancos de trás do ônibus, daí a gente carregava os barcos pelas janelas de emergência, tirava as janelas de emergência, entrava com os barcos ali atrás, todo mundo ia sentado na frente, a gente ia do ônibus pra correr um campeonato em São Paulo, né? E aquilo, todo mundo ajudava pra botar os barcos, pra tirar os barcos, né? Hoje em dia, até nessa questão de carregar o caminhão, você vê que tem pouca gente pra ajudar. Tem contratado pra tudo, né? Tem contratado até pra ser team leader hoje em dia, né? Naquela época, se era um ou dois pais ali que tava aprendendo na marra como é que fazia uma coisa ou outra, né? Às vezes... Rodrigo, nos conta também como é que foi a equipe do Mundial de 91, ela foi a única vez que o Brasil ganhou um Mundial por equipes, né? Tu fez um mono, tu fez um top 10 também em Mundial, que foi um baita resultado, mas o Mundial por equipes foi a única vez na história, né? Conta um pouco dessa equipe aí também, como é que era tudo. É, essas fotos que tão aí são justamente disso até, né? Essa foto aí da esquerda que aparece na tela é o pódium na entrega de prêmio ali do Mundial por equipe e essa foto da direita é ali alguns segundos antes da largada da regata que a gente ganhou contra a Argentina, né? Assim, foi... Obviamente foi bastante emocionante, bastante, né? Assim, emblemática, eu acho que essa nossa vitória, o Fábio fácil, né? Que não sei se... Acho que ele não tá aqui nos acompanhando, mas ele era um... Ele aparece ali na foto, inclusive, se não me engano, ele é o segundo barco verde, né? Olhando ali da comissão pra boy, eu acho que ele é o segundo ali andando de través na linha, tava na equipe, né? Tem o Jimmy ali no meio, ali no pódio e, assim, é bem interessante, né? Por vários aspectos, eu acho que essa vitória, né? Independente da questão de ter sido a única vez que o Brasil ser campeão mundial por equipe, tem vários pontos, eu acho que, assim, que marcaram bastante, né? Primeiro, é que, assim, eu acho que não era, né? De todos... Esse foi meu quinto Mundial, né? E eu acho que essa equipe, com certeza, não era individualmente a equipe mais forte, tá? Eu acho que a gente já tinha ido com equipes melhores pra outros mundiais do que nesse Mundial, né? Mas eu acho que o que teve, assim, talvez de um diferencial a mais, tem sido a preparação, sabe? Foi um ano, assim, eu não vou entrar na história toda, porque senão vai ser muito longa, mas a Argentina tinha um nível altíssimo, né? Tanto no individual quanto uma equipe nessa época. Tanto que a Argentina foi primeiro e segundo no individual desse ano, né? Exatamente, o Agostinho aqui foi segundo, né? Se não me engano, e o Martim de Pinto ganhou, e no ano que vem o Agostinho, que é esse, o argentino que tá do lado do time aqui, do lado do brasileiro. Isso, ele que ganhou e o Azruban foi segundo. E o Azruban foi segundo, ou seja, ele foi vice-campeão mundial esse ano aí, e no ano seguinte ele foi campeão mundial, né? E os argentinos foram primeiro e segundo, primeiro e segundo em dois anos aí, e a Argentina era muito forte, né? Tanto na equipe quanto no individual. E esse ano o brasileiro tinha sido em Brasília, né? Então, assim, eu vou fazer só um resuminho aqui da história, mas o brasileiro tinha sido em Brasília, né? De brasileiro de 91. Na época o presidente era o Collor, e o Collor tinha o hábito de sair, acho que domingo, né? Ele tinha, ele saía pra correr, e geralmente com alguma celebridade. E daí a mídia ia lá, fotografava, tinha sempre uma matériazinha no jornal lá, falando dessa corrida dele. E minha mãe, naquelas histórias dela lá, ela resolveu, pô, vamos lá na casa da Dinda, bater na porta dele. E a gente foi na casa da Dinda, né? Ali na beira do lago, batemos na porta, pedimos pra falar com ele, assim, a gente acabou voltando depois, eu consegui falar com o Collor, e assim, resumindo, eu pedi dinheiro pra ele, pra apoiar a equipe, pra fazer uma preparação pra esse mundial, que era o meu último mundial e tal. E ele ajudou, eu depois encontrei com o Zico, que era o secretário de esportes e tal, e eles basicamente bancaram a gente pra ir pra Argentina, acho que uma ou duas semanas, treinar a equipe com os argentinos. Então, assim, a gente ficou treinando, não lembro se uma ou duas semanas, com os argentinos, na Argentina, regata de equipe, né? Então, e depois... Nada vem de graça, né? A gente tem que correr atrás pra conseguir, né? Tem que seja pra bater na porta do presidente, né? Isso, é, nem que tem que bater na porta do presidente, na cara de pau, e eu morrendo de vergonha, né? Se eu não fosse minha mãe, eu nunca teria ido lá também. E, mas, bom, e assim, eu me dava muito bem com, principalmente com o Martin e com o Augustin, a gente, de vez em quando, treinava junto também em outras, né, situações, outros mundiais, a gente já tinha treinado em Lula, era uma equipe que, mal ou bem, eu me dava muito bem com todos eles ali, né? Tanto é que tem até umas outras fotos, não sei se eu cheguei a te mandar, é, tipo, dos argentinos, depois de terem perdido pra gente, saindo pra comemorar com a gente, tá? Então, assim, foi, foi, foi muito batante, né? Assim, essa, essa interação que a gente tinha ali era bem legal. E outra coisa curiosa sobre, sobre esse campeonato, é que, na verdade, na regata da final, que a gente tava correndo com, com, contra os argentinos, a gente, era a última regata do, do dia, do último dia de regata de equipe, e a gente tava perdendo, a gente entrou no último contravento perdendo a regata, tá? E daí deu o pôr do sol, pra e daí eles tiveram que anular a regata, tá? E isso no último contravento, a gente tava perdendo, não era por muito, tava disputado ainda, mas a gente tava perdendo. E a regata foi anulada. E daí a gente pegou e foi pro, 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 pro dia livre, que seria no dia seguinte, é, e só a equipe do Brasil e a equipe da Argentina que foi pra dentro d'água, é, é, pra fazer a regata. E daí todo o resto das equipes estavam na praia assistindo a regata e a gente correndo a regata contra os argentinos, né? E daí, assim, a gente ganhou a regata contra eles. Foi, foi bem legal, bem, bem bacana. Muito legal. O Rodrigo, então, vamos passar pra Marta, que é a próxima. O Rodrigo também, ele ganhou dois brasileiros, também tem uma história de participação grande em campeonato brasileiro. É um dos que vocês vão ver aqui, tem, parece que começou a velejar com uns cinco anos, porque tem uma penca de campeonato brasileiro de participação. E também em campeonato carioca. E ganhei até campeonato norte-americano, eu não botei na lista aqui, mas teve de tudo nessa carreira aí. A próxima que eu vou chamar aqui é a Marta Rocha. Quando eu comecei, a Marta era o meu exemplo a ser seguido. E aí, Beto? Tudo bom? Tudo bom. Que prazer, eu achei muito legal essa tua ideia, parabéns. Eu fiquei muito contente de entrar aqui e ver todo mundo, rever, né, todo mundo. Muito legal. Obrigado, Marta. Quando eu cheguei no Optimist e comecei, passei pra veterano lá, eu queria ser que nem a Marta, né? Que continua ganhando uma coleção de campeonato brasileiro feminino. Acho que ninguém fez isso até hoje ainda. E Marta, nos conta um pouco. Tu teve também, tu, a gente começou, velejou junto uma parte da, de quando eu comecei. Eu comecei também em 92, a Marta em 92 estava no auge. Fui pra um sul-americano, dizendo que pra mim foi um terror em Montevidéu, com um pampeiro e 30 anéis de vento, e pra Marta foi o máximo. Pode nos contar como é que foi esse início aí, como é que era, Marta, e como foi esses campeonatos aí? Claro. Eu comecei a velejar, Beto, em 88 ali, então tinha o pessoal mais velho, assim, pra se espelhar, né? O Xande ainda velejava, mas eu era ali escolinha, mirim, não sei o quê, então era pessoal, assim, a ser ídolo, né? E depois o Beto também, eu velejei um pouco com o Beto, tava um tempo, eu não me lembro, meio dos anos, quando que ele saiu e tal. Mas o que eu acho principal, assim, falar pra galera, é que pra mim não era a questão do treinar, né? Eu saía pra velejar quase todos os dias. E aí, isso aí fazia parte da minha formação, né? Pra mim era velejar, assim, tamo velejando, e aquilo ali era um treino, então era muito divertido. A parte, por exemplo, de preparação física, não é que eu ia fazer ginástica, eu fazia muito esporte, então tava bem preparada, mas na verdade sempre me divertindo, né? Eu me lembro um episódio, assim, quando eu comecei a ficar, ter mais resultados e tal, o Fred, o Fred é um pouco mais novo que eu, mas a gente combinou de treinar juntos, né? E aí foi ele até que me chamou, vamos treinar juntos? E eu pensei, assim, antes de responder pra ele, eu ia velejar, ah, mas tá, então vamos treinar. Tá bom. É a mesma coisa, né? Não ia mudar muito a rotina. Não ia mudar muito a rotina, mas era fantástico, assim, eu acho que a gente era mais unido, um grupo, assim, e independente. Esse treinar era ir velejar e treinar e se encontrar os próprios velejadores, né? Não tinha muito um grupo, assim, o treinador, tem que vir, senão não vou velejar. Não, ele não tentou, foi. E era bem legal. O meu início, eu acho que é legal falar porque, pras meninas, né? Acho que é importante. Na minha época, não tinha, não tinha nenhuma menina tendo realmente bons resultados. Então, pra mim era independente, eu não pensava em gênero quando eu pensava em regaço. Eu pensava barco contra barco, né? Então, quem tava do lado, o barco do lado, era um menino. Então, não é que eu me comparava, eu quero ganhar o feminino e, por isso, terminei ganhando cinco vezes. Não, eu atingi esses resultados justo por não fazer comparação nenhuma. Eu, hoje, avaliando, acho que o Optimista é uma classe que ainda se veleja juntos. Não há grande diferença de força física entre homens e mulheres, né? Porque ainda são crianças. Então, há uma possibilidade grande das meninas terem bons resultados. de lá pra cá, claro, acompanhando. Hoje eu vejo, né? É comum hoje aparecer mais de uma entre os dez primeiros, várias entre os cinco primeiros e tal. Eu acho isso muito fantástico. Na minha época, estou... O gráfico brasileiro de hoje em dia, os campeonatos de hoje em dia, tem muita menina, né? Entre os dez primeiros. Isso é muito bom, Beto. E eu sou, assim, entusiasta em aplaudir isso, que é, com certeza, meninas que puxam o seu melhor potencial, independente daquela coisa, assim, eu quero ganhar o feminino. A categoria feminina é muito gostoso ganhar, que legal. Mas ela tem que ser consequência de uma satisfação pessoal ali de fazer o seu melhor, sabe? Então, eu acho bem bacana. Você... Tu citou o... O sul-americano de Montevidéu, né? Que inventou bastante. Realmente, eu tava vendo as fotos... É, eu, pessoalmente, levei cinco anos pra voltar, praticamente. Eu voltei só no meu último ano com ela. Eu adorei, guardei o resto da vida. Foi muito bom. Pra mim, foi muito bom. E foi engraçado, porque o Cássio mandou algumas fotos. Eu não tenho muita foto da época. E aí, eu me dei conta. Claro que foi ruim pra você. Eu vi nas fotos. Eu tenho... Naquelas fotos, eu tenho mais ou menos o mesmo tamanho que eu tenho hoje, né? Um metro de 57, 56 quilos. Aí, lá, eu pesava um pouco menos. Mas aí, pô, me diverti. Eu vento todos os dias, mar grande. E aí, foi muito legal, assim, na época, sim, os argentinos eram muito fortes. E eles faziam... Não sei como é que tá o Optimist hoje, mas os argentinos eram um pânico, assim, num jogo de equipe, sabe? Era bem difícil. E... Argentino. É. E aí, era até a época do Ramon no Liden. Depois, ele ganhou o Mundial. E aí, esses dias, eu fui procurar a foto aqui pra nossa live e não achei... Achei foto dele, desse sul-americano. Eu, putz, logo dele. E aí, mandei pra ele. E aí, ele comentou... Pô, eu tava falando esses dias com o Tic, que foi o cara que ganhou, né? Um argentino foi... Eu não me lembro... Juan, o nome dele. Ele foi primeiro, o Ramon segundo e eu o terceiro. E aí, eles... Esses dias, a gente tava comentando como a Marta era rápida no contravento e tal. E foi bem gostoso esse campeonato. Eu me lembro que eu... Na época, eu ainda enjoava. Não tava... A gente treinava em Porto Alegre, né? Que é pouca onda. E aí, quando foi pra Montevidéu, muita onda. Eu enjoava. E eu me lembro do teu pai, Beto. Tio careca, no bote de treinador. E ele me ajudou, porque eu fazia a regata inteira vomitando, verdade? Vomitando. Eu vomitava na caneca, jogava pra fora, ia tirando água, vomitava e tirava. E aí, chegou numa das... Entre uma regata e outra, eu tava quase desmaiando, porque tava, assim, desidratando, né? E eu me lembro do teu pai. Tio careca abaixou minha cabeça, assim, sabe? Quando põe embaixo, pra baixo. Forçou bastante. Ele força, força, força. Eu levantei e comecei. Tô bem. Aí saí cheia de gás de novo, sabe? Eu nunca me esqueço daquela cena, assim. Então, eu acho que é um... Era uma geração muito legal, assim, que os pais eram envolvidos. Isso aí, realmente, não tinham tantos treinadores, né? O team leader, eram os pais que faziam. Mas, na minha concepção, não faziam... Não era menos organizado, sabe? Eu acho que era super divertido, unido. Funcionava, né? E funcionava. Funcionava muito bem, sabe? E depois tu foi pro Mundial... E aí, foi bem legal. ...desse ano. Também, eu nem sei se tinha ido alguma mulher pro Mundial antes de ti. Não. Não, 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 não. Nunca tinha ido. A seletiva desse campeonato foi um campeonato em Porto Alegre que teve. Na época, a gente tinha ainda regatas longas. Todo mundo largava junto. E eram sete regatas. É, a triangular. E eram sete regatas ao total, né? Esse campeonato, essa seletiva em Porto Alegre, eu consegui fazer o feito de ganhar das sete regatas, ganhar três e não ganhar o campeonato. Quase a metade. Quase a metade das regatas, mas teve uma bagageira lá que me afundou. Nosso próximo entrevistado é o que ganhou o campeonato. É o que ganhou. É que, graças a Deus, eu tenho a foto porque o campeão tá ali. Eu tô do lado campeão também. Mas aí... Essa foto aí é do Mundial de 92, né? Isso, isso aí. É o Cássio, o Fred e eu, o Buchecha lá em cima e o Maru. E foi um campeonato muito legal. A nossa... A minha única reclamação foi... O Mundial que eu me classifiquei foi na Argentina. É, muito azar. É, muito azar. Muito azar. Melhor... Pior que isso, só o cara que classifica e corre em Niterói, né? Que nem teve também. Exato. Exatamente. Mas, poxa, foi... Foi... Muito bacana, assim. E o campeonato na Argentina, a dificuldade é que o Mundial foi em dezembro, né? Então, bastante próximo, assim, do próximo brasileiro que tinha. Já era o final da tua... Já era. É, tava num finalzinho já. E aí, teve um... Três meses nessa época faz diferença, né? Exato, exato. Mas, o que eu guardo, assim, bastante... É isso que tu falou no início, né? As amizades ficam pra sempre, o aprendizado. E acho que é o aprender brincando, sabe? Porque a gente curtia bastante, a gente se divertia muito, se unia, ia treinar, mas o treino era gostoso. Me lembro, até... Até depois da regata, tinha churrasco e depois ia jogar vôlei e não sei o quê, saía do clube onze e meia da noite. Uma coisa... Todo final de semana tinha churrasco da Flotilha, né? Todos os finais de semana. Era sempre, não precisava nem marcar, né? Ele sempre tinha. Exatamente. Então, guardo com carinho. Muito obrigada por nos ajudar a relembrar isso tudo. Tá bom. O próximo que eu vou chamar... Obrigado, Marta. Um beijo pra ti. O próximo é o Cássio, que foi justamente o que ganhou a seletiva de 92. E participou... Cássio, tá por aí? Porca. Vamos ver se o Cássio aparece. Cássio, Rodrigues, desbloqueia teu microfone, hein? Tá pedalando. Opa! O Cássio é o nosso nomadáquio, né, cara? É o cara que tinha foto de todo mundo, né? Devia ter o pai e a mãe do Cássio, era muito mais organizado que os nossos, eu acho. Muito mais, muito mais. Achei todos os uniformes, achei tudo aqui. Libera a tua câmera aí, Cássio. Outra coisa... Tá liberado? Tá. Não sei, não apareceu pra mim. O Cássio, ele também foi um, assim como a Marta, assim como o Rodrigo, foi um que trabalhou também muitos anos como técnico depois. Então, ele também tem uma comparação muito boa pra fazer entre a geração que ele treinou, que foi no início do ano 2000, até 2010, eu acho. E como era na fase dele, o Cássio foi a bala do Cerrado, né, o primeiro que surgiu de Brasília. Conta aí, Cássio, pra nós. É, isso aí é o, vamos dizer assim, era a minha maior dificuldade quando eu tava no Optimist, era exatamente ser de Brasília que eu tava fora desse eixo Rio-São Paulo-Porto Alegre, que com certeza era o mais forte, né, e acabou que eu consegui... Tá me ouvindo? Tá, todo mundo. Tá, tá. E acabou que quando eu consegui melhorar os resultados, eu era o único, assim, de Brasília que conseguia me destacar nesses, tive algum destaque nesses campeonatos, né. E a principal diferença, assim, que a gente tava conversando e que eu acho que é importante passar, que tem hoje em dia as diferenças, inclusive o Xan estava falando muito. É, a forma com que os meninos hoje em dia treinam, né, que ficam sempre muito, as flotilhas ficam sempre muito presas aos dias que tem treino, aos horários que tem treino, se tem técnico, se não tem, e como o Rodrigo, como a Marta falou e com certeza eu acho que os outros velejadores que estão aqui, ex-velejadores, né, que estão aqui vão falar também que eles, a gente treinava o dia que dava, entendeu, então o dia que o colégio liberava um pouquinho, a gente ia pro clube, treinava com técnico, sem técnico, essas coisas todas. E essa diferença, depois eu tive a oportunidade de ir como técnico em alguns campeonatos internacionais, e a diferença que tem hoje em dia é muito grande. No meu primeiro sul-americano, quem era o team leader era o careca. Eu não sei porquê, eu acho que ele não tinha nem filho nesse campeonato. Não tinha, não tinha filho, ele dava porrada aí em todo mundo mesmo. Ele gostava mesmo disso, ele tá aí assistindo, eu acho. Eu sei que desse dia eu comecei a odiar ele mais que o diretor do meu colégio, porque ele era esporro todos os dias, era check-in, era check-out, eu não lembrava disso, eu não sabia o que era isso, e era bronca toda vez. E o melhor de tudo, que eu acho que a vela ensina, como a gente falou já, é a amizade que fica. Então, anos depois, eu fui dormir na casa do careca, eu fui tomar cerveja com ele, eu tava sentado na mesma mesa que ele, mesma coisa com o Xande, que quando eu comecei a velejar, ah, é o cara que é o bam-bam-bam, que é isso que é aquilo, assim como o Rodrigo também. Anos depois, eu fui trabalhar com o Xande, tinha contato assim, direto com ele, até eu começar com essas loucuras de maratona, de uma vida doida aí que eu entrei. Mas, assim, o cara que eu olhava como sendo, assim, o meu ídolo, né, assim, o máximo, depois eu tava trabalhando junto com ele, tava junto em todos os campeonatos, então isso aí pra mim é o que mais marcou dessa fase de Optimist. e que eu vejo também foi uma transição de gerações, né, então eu peguei ali o fim do Mano, Mano Baradeira, seu irmão também, que tinha ótimos resultados, o fim do Vida Dura, do Rodrigo Amado, e quando o Fred nasceu lá, né, com 4, 5 anos, ele já saiu a ganhar o campeonato. E aí, e junto do Fred veio o Kiko, e junto do... Pelo menos tu tava a 4 mil quilômetros de distância dele, né, cara? Eu tava... Não, não, você tava todo dia. E junto do Kiko veio o Rafael Godói, veio o Gustavinho, e aí ficou meio que impossível ganhar qualquer regalo. Essa foto é a da seletiva, né, o Fred ali com uns 4 anos, aprendendo a caminhar, e tu ganhou, e a Marta, coitada, com o tamanho que ela tem hoje já, né? A Marta, não que ela tava gorda, mas ela já tava mais pesada, né, sem querer falar desse problema das mulheres, e o Fred tinha 4 anos, tava de fralda, e eu acho que ele não sabia nem pra onde ele tava indo, mas ele foi segundo já. Depois do Brasileiro, em 92, que o Buchecha ganhou, né? Que o Fred foi segundo. Depois do Brasileiro, isso. Eu fui sétimo no Brasileiro com 10 anos, eu fui segundo no Mirim, né, sacanagem, né? É, esse Brasileiro eu fui terceiro, eu tava ganhando, aí eu perdi no último dia, e foi meu melhor Brasileiro. Depois foi Niterói, Salvador, mas aí já veio uma outra geração aí bem forte, mas que o principal é que continuamos amigos aí, fiz essas amizades e eu sei que onde eu quiser tomar uma cerveja boa no Brasil todo, eu vou conseguir, eu vou conseguir companhia. Em lugar que tenha água, né? Também. Então, Cássio, vamos passar o próximo da nossa lista, é o Kiko. O Kiko, ele foi um dos que também continuou velejando depois, um pouco, depois do Optimist, não foram muitos, e o Kiko também, ele teve uma participação brilhante em Mundial de Optimist, ele foi quinto, foi um dos melhores resultados até hoje, e o Kiko ganhou também um Brasileiro em 95, um Brasileiro em vitória, marcante pra todo mundo que tivesse menos que 45 quilos. O Fred lembra disso até hoje, né, Fred? Me odeia até hoje por conta disso, né, cara? Acabei com o tricampeonato dele. Não, foi a vez dos grupos que não misturavam, né? O coitado do Pedro caiu no... Pedro, irmão do Marquinhos, mascarenhas e do Gustavo, caiu no grupo do Kiko. Ainda bem, né, cara? E, coitado, se fosse em grupo diferente, ia ganhar o dobro das regatas, coitado. Mas conta aí, tipo, conta como é que foi da... O Kiko também, ele velejou muito com vela feita no Brasil no tempo da Daimon, né, Kiko? Você... Na tua geração que surgiu, né? É, então, Beto, queria primeiro agradecer aí o convite, muito legal participar com essa galera que a gente viveu muito tempo junto, né, cara? A gente viajou muito tempo, muitos campeonatos, passava o ano todo junto, né? Assim, não tinha internet, não tinha nada, mas a gente se comunicava direto, né? Se tivesse hoje WhatsApp, Instagram, a gente estaria falando mais com vocês do que com a família, né, Kiko? Na época não tinha isso e a gente se falava dessa. Mas é muito legal. Eu comecei em 89, Kiko. É, vou contar uma história aqui que vocês não vão gostar muito. Você e o Xande que estão aí, tio Careca que está aí também. Eu comecei velejando porque o Marcelo Fonseca ganhou o Brasileiro de 89 lá em São Paulo, né? E ele era do meu clube, então foi mó escarcel lá no clube. Tinha foto dele pelo clube. E a gente falou, pô, vou começar a velejar. Mano, deve sonhar com ele até hoje, né? Mas assim, eu dei muita sorte de pegar muita gente boa no início, no nosso início de velejada, né? Que no Rio a gente tinha uma flotilha muito forte, né? Tinha o Rodrigo que era, pra muitos, o melhor de todos os tempos, né? No Optimist, né? Quando a gente começou, fazia os melhores resultados. Tinha, era muito forte em 91, 90, 91. A gente tinha o Chuá, que foi vice-campeão brasileiro em 90 lá em Recife. Depois teve o Deco, que foi vice-campeão brasileiro em Brasília. Participou da equipe e ganhou o Mundial por equipe, que era também lá do nosso clube. Então eu comecei com muita gente forte e a gente se espelhava nesses caras, né? A gente mirava neles, assim. A gente tentava fazer o que esses caras faziam. É, o Caissaras, na Lagoa. Chico é da Lagoa, nascido na Lagoa, velho. Três centímetros de onda e 25 graus pra cada lado de ronda. E assim, a gente mirava nesses caras e era muito amadora, assim, na época, né, Beto? A gente, pra treinar, lógico, a gente tinha o vovô, que era uma referência, já como técnico, né? Que cobrava muito e a galera vai lembrar. O vovô era o cara que tirava nosso sono pra treinar, mas que durante a semana era cada um por si, né? A gente chegava do colégio, almoçava e ia pro clube treinar sozinho, velejar sozinho, né, cara? E era assim, dar 45 mil cambadas na ida, 35 mil jaibes na volta. Esse era o treino, né, cara? Pra melhorar, não tinha muito o que treinar, era isso. Era muita hora, né? E a gente, o vovô fazia muito a gente ir lá na UMA, né, cara? Quando eu comecei era UMA, não era nem Diamond ainda. Era velheria UMA, depois virou Diamond. E aí ele fazia a gente ir lá na velheria cortar vela, fazer colete. E era muito legal, assim, no começo. E eu participei de três mundiais, cara, assim, o Fred participou comigo dos três mundiais, Rafinha, que tá aí também, participou de dois, Marquinhos participou de dois, eu acho, ou três comigo. A gente tinha uma equipe muito legal nessa época, né? E acabou que a gente fez muito resultado. Muito tempo velejando juntos mesmo, né? E a gente fez muito resultado legal na época, eu acho que muito por conta disso, assim. Um puxava o outro. De querer... Era uma disputa saudável, assim, a gente era muito amigo, mas querer competir e sempre superar o outro. No primeiro mundial que eu fui, em 93, a gente fez um vice mundial por equipe. Perdeu pra Argentina. A Argentina era muito forte, né? Assim, os mundiais que eu corri todos foram o Argentina ganhando o mundial por equipe. Em 93, a gente perdeu pra Argentina na final. Uma regata dura, a gente perdeu no finalzinho ali. A gente dava expor no Rafinha. O Rafinha, né? Usando fralda ainda com nove anos, dez anos, sei lá. A gente tenta, mas perdeu. Mas a gente fez o Maruf nesse mundial, fez sétimo. Eu fiz décimo primeiro. A gente já começou a querer entrar entre o top 10 ali, né? E aí, no ano seguinte, a gente fez... Eu fiz quinto, o Fred fez oitavo. A gente começou a ver que não era nada impossível, assim. Que era atingível ganhar ou ir bem no mundial. Porque a gente ficava pensando muito em brasileiro. Ganhar brasileiro, campeonato aqui. E a gente começou a ver que a gente podia ir lá fora e competir com os caras também. Eu acho que era muito isso. O cara que andasse bem aqui dentro tinha, consequentemente, uma chance boa de andar bem fora, né? É, a gente tinha uma geração muito boa. Não sei, assim, o porquê que a gente conseguiu tanto título, tanto resultado expressivo, né, cara? Se a gente pegar aqui quem tá aqui... A gente fez, sei lá, sete, oito vezes entre o top 10, né? É muito expressivo. É, e muitas vezes mais de um, né? É, e antes disso, eu lembro, o Serginho Araújo era o melhor, tinha sido o terceiro, se eu não me engano, há muito tempo atrás, né? A gente admirava esses caras. Mas é isso, Beto. A gente... A gente velejava muito tempo junto, mas muito sozinho também, né? Esses treinamentos eram muito solitários durante a semana. A gente treinava muito fim de semana com equipe, mas durante a semana era... Mas o Rio organizava muito treino em Búzios também, né? É, então, essa eu acho que era um diferencial da gente aqui do Rio. A gente fazia uma pré-temporada, assim, em dezembro pra ir pro Brasileiro. A gente passava dez dias lá, né, com o vovô. A gente ia pra Búzios, ficava em sistema de internato lá com ele, fazendo tipo uma pré-temporada. E, cara, era sofrido. Marquinhos, daqui a pouco vai falar aí, faz terapia até hoje. Tá pagando psicólogo até hoje, né? É bom, é bom. É saudável. Mas o bom é que, juntando essa equipe, juntando o treinador, o vovô teve muita experiência no negócio. Passou muitos anos fazendo isso, né? É, eu acho que o vovô tem uma parcela grande de responsabilidade por grande parte desses resultados, né? Porque ele começou a treinar na época do Rodrigo Amado lá, pegou o finalzinho do Vida Dura, fez a transição pra minha geração, continuou na geração do Gustavinho, do Chocolate, né? E aí depois foi ter os filhos dele. É, e agora tá voltando com a filha, né, cara? É, mas agora é pai, né? É, agora ele não sabe mais nada, ele é pai, né? Não sabe nada. Agora ele é pai, né? Mas acho que é isso, cara. Essa foto aí é muito legal, que é a primeira, segunda e terceira do brasileiro. A gente chegou voltando aí de um dos últimos dias de regata lá em Vitória. O barco do Pedro quase todo dentro d'água, né? Porque ele pesava acho que uns 80 quilos nessa época, né? Eu lembro que nesse brasileiro, cara, ele montou de 15 regatas, né? Nessa época já eram 15 regatas, né? Eu acho que ele montou das 15 regatas, 12 ou 13 em primeiro. E ele deve ter ganho 4 ou 5. Ué. A minha sorte foi que ele caiu no meu grupo. Azar do Fred, né, Fred? Não, bom pro Fred, né? Porque o Fred ganhava as regatas do outro grupo e o Pedro acabava sendo o segundo do dele, né? Acabou que foi bom no final das contas, Fred. Mas o formato mudou, né? Naquela época eram 6 grupos, se não me engano. Eu acho que esse brasileiro de Vitória, eu acho que foi o primeiro, com 15 regatas de grupo. Eu acho que um brasileiro anterior, na Bahia, foi fase eliminatória, dividia e depois corria. É, e depois teve o final. E em 93 era 7 regatas, todo mundo junto. 94 foi o formato só naquele ano e 95 foi esse formato. E 94, o formato de 94 foi como foi o Mundial de 93, que tinha uma classificatória, aí juntava metade da flotilha, ficava na fase ouro, metade na fase prata, e aí corria mais 5, 6 regatas da fase final, né? Porque o brasileiro de Vitória foi assim, jogava fora, metade do campeonato você jogava fora, né? Você corria 6 regatas pra nada. Não, Salvador foi bom isso. Foi bom pra vocês, né, cara? Eu fui bem na primeira fase, depois fui quinta. Eu só fui bem na segunda. Mas valeu, Kiko. Obrigadão. Valeu, obrigado aí, Beto. O próximo é o Fred. Ah, o Fred vai ficar falando duas horas aqui dos títulos dele. Ah, não vai. Ele nem lembra mais das coisas que ele fez. Ele correu o último em 98, né, Beto? É, conversando com ele, ele me disse que correu até 98. Até os 17 ele correu no Optimist. A última coisa é só, Beto. Esse cara que tá no meio da foto aí, o Martinka, a gente deu um azar que ele ganhou dois mundiais. 94, 95 ele ganhou. E 93 ele correu com a gente também, né, Fred? Não sei se tu lembra. Na primeira fase ele foi muito bem. Na segunda ele foi mais ou menos, deve ter sido quarta ou quinta. Era pra ter sido tricampeão mundial esse cara. Esse cara era um fenômeno também. É. Mais um da geração de argentinos ali. É, geração maldita. Olha, o único cara não perder pro argentino fui eu, velho, nesse grupo aqui. Dei uma sorte, uma entre safra. Não sei o que aconteceu com eles lá. Em 96 o melhor argentino foi 14, 15, sei lá alguma coisa, 16. É, na verdade, a única coisa que vai estar escrita no meu papel aqui. Mas, Fred, conta aí. O Fred foi o único vice-campeão mundial até hoje. Ninguém fez parecido. Ganhou dois brasileiros. Foi segundo em dois também. Um foi o que o Kiko ganhou. E em 92, que o Buchecha ganhou, que a gente tinha 10 anos na época, né? Conta aí, Fred. Como foi desde o início lá, em Porto Alegre, até esse 95 aí. Em 96, tu nos conta por que tu não foi. Porque tu escolheu não, hein? Beleza. Ah, em primeiro lugar, cara, feliz demais. Eu acho que como todos aqui, de participar dessa live. E relembrar muitas dessas memórias e momentos realmente marcantes demais para o resto da vida. Então, valeu aí, Beto, a Quantum, pela organização. Como a turma brincou, eu comecei muito cedo. Lá nos jangadeiros, na escola Barra Limpa, se começava com oito anos, e a gente foi lá e convenceu o tio Neni para eu poder começar com sete anos mais cedo. Não sabia ainda, acho que ler ou escrever direito. E comecei com sete anos. Então, desde cedo, eu tinha essa ideia de, pô, comecei mais cedo aqui. E estou aprendendo mais cedo que os outros. E, para mim, ali, começando, eu tive, como o Kiko falou, essa sorte de estar nos jangadeiros com a geração, que era o Xande, sétimo lugar, eu acho, no Mundial. O Mano tinha vindo depois com o sexto lugar. Eu já tinha pego a Marta, como falou aqui, destruindo. Então, tinha uma geração muito boa, que era referência no país. E eu estava ali começando, pequeno, aprendendo com essa turma. Eu morava perto do clube, em Porto Alegre, então, ia de skate, de bicicleta para o clube. E tinha meus tios e meu avô, do lado materno, que gostavam muito de vela. Então, eu tive esse incentivo para começar cedo. E uma facilidade que eu via, que eu acho que o pessoal no Rio de Janeiro, em outros lugares, não tinha, que era morar muito perto, né? Porto Alegre era muito fácil para mim, de direto para o clube. E aí, eu corri esse campeonato brasileiro em Brasília. Meu primeiro brasileiro, classifiquei meio na última hora. Tirei 72º lugar. E no ano seguinte, eu tirei 2º lugar no brasileiro. Então, eu tive um lance... Uma evoluçãozinha, né? É. E foi esse campeonato em Jurerê, que eu era muito rápido. E as condições favoreceram. E aí, muito cedo, como o Beto falou, muito cedo, eu tinha a chance de ir para o Mundial. E aí, a minha mãe, para quem conhece a figura, chegou e falou, quem é o técnico aqui, o Xande, é o técnico aqui da Flotilha, que é a referência. Então, chamou lá em casa, me lembro até hoje, sentou e falou, tu vai treinar aqui o Frederico e vai ter aula particular, né? Vai ser um treinamento particular. Eu acho que não existia isso naquela época. Certamente não. Mal tinha treinador, né, velho? O particular, então, foi invenção da tua mãe, né? Então, a Cláudia Helena, cara, ela chegou e combinou com o Xande, que a gente ia começar um treinamento para eu ter chances de me classificar para o Mundial, porque eu tinha tirado 2º lugar no brasileiro. E aí, voltando ali, pegando todo o inverno, acho que são as melhores memórias que eu tenho da fase. E era o Beto, meu sparring. Eu tenho uma memória de um primeiro dia de treino depois do inverno, cara, de um minuano entrando com... Cara, devia ter uns 6 graus e era o primeiro dia de treino da Flotilha. E só nós dois aparecemos no clube. E aí, é pior ainda, né? Porque o cara foca nos dois só, não tem nem como dividir para dar aquela morcegada, né? Nossa, eu tenho guardado na minha memória aquilo. Não, era muito duro, assim, esse inuano e realmente treino. Para mim, já muito cedo começou um negócio muito sério. Acho que alguns falaram aqui e eu entendi que hoje em dia a coisa está mais profissional, mais metódica, mas no meu caso lá, desde aquele momento, eu passei a treinar todo dia com um técnico e com uma equipe em volta. Aí eu chamava a Martinha para treinar e comecei com uma vantagem, eu acho, competitiva, de poder treinar todo dia com um técnico como o Xande, ultra competitivo, gritando lá na nossa orelha para a gente ultrapassar os outros. A gente tinha uma rixinha de clube, então a gente queria bater no cara do Veleiros, a gente era do Jangadeiros. Então, acho que toda essa formação de um pouco de gangue, um pouco de treinamento, da disciplina. Eu comecei muito cedo, aí foi o campeonato no Veleiros, a seletiva do Mundial. Aí eu tirei o primeiro, o segundo lugar, alguma coisa assim. Me classifiquei em primeiro lugar para o Mundial. E aí começou também a capacidade de eu ir para vários mundiais até eu chegar aí no quarto Mundial e ter o segundo lugar. Então, já está muito à vontade com esses ambientes. E para mim, quando eu comecei a ir para o Mundial, muitos falaram aqui também de ter isso muito, de ficar no alojamento e tal. O meu avô tinha falecido nessa época, então eu viajei muito com a minha avó nos campeonatos nacionais e internacionais. Era a minha mãe... Nós viajamos, né? Nós, exato. Então, ela estava... A avó Marta, né? Nós viajamos com a avó Marta. Então, era uma experiência também diferente. Em geral, eu estava mais isolado. Eu tinha uma estrutura, assim, que eu ficava mais isolado da equipe, mesmo nos mundiais. Mas eu sinto um pouco, até acho que olhando para trás, ia ser bacana ter vivido um pouco ali do alojamento e com a galera. Mas eu aprendi e eu devo muito também, eu acho, da minha evolução e o que o esporte me ensinou desse relacionamento com a minha avó, do trabalho mental. Acho que muito do meu... Que eu atribuo ao meu sucesso e ao esporte, eu tinha um trabalho mental de concentração, de ficar calmo nas regatas, que eu acho que foi um diferencial que eu tive. Junto com o treino, né? Junto com o treino, com bons mentores, mas essa convivência e um tipo de treinamento, de certa forma, muito sério. Para mim, era bem sério aquilo, levava muito a sério. E tinha algumas técnicas que eu não entendia que eram técnicas, mas que eu vi que ali tinha muito... No final, acho que foi muito da diferença que eu tive dos resultados. E tu chegou a fazer treino fora também, não? Tinha umas clínicas da Olimpíaca? Te lembra que o Max levava a galera? Essa é uma outra... Acho que uma outra vantagem competitiva era essa. A gente estava em Porto Alegre, perto dos argentinos. Então, cedo ali também, o Miguel, o Saubider, ia lá fazer umas clínicas, e era isso. Ramon on Liden era a referência, né? O cara tinha ganhado, ganhando todas as regatas do Mundial. Parece que aconteceu agora recentemente um outro italiano, né? Se eu não me engano, também num nível assim. E aí eu ia lá. E isso foi muito legal também. A gente fazia no Rio com o vovô, tinha no Brasil também, e gente ia lá para fazer com o Xande no Sul. Mas eu cresci muito também nessas incursões, passar 15 dias ali em San Isidro, em Buenos Aires, com gente que vinha da clínica na Alemanha, da Argentina. Isso na minha época, eu e eu era o único brasileiro ali que estava treinando com o Miguel Saubider, que era o técnico dessa geração de argentinos. Eu estava ali treinando com os caras, passando 15 dias. Então, eu voltava com muita técnica também de treinamento. Eu lembro muito no Guaíba, treinando nas boias sozinho, aquela coisa de ficar no minuano ali, tentando do lado das boias do canal, se manter perto da boia do canal. treinos longos com o Xande, de popa, extensos de popa, nas ondinhas. Tinha muito tempo de treino. Acho que eu treinava mais do que todo mundo, provavelmente. Então, enfim, foram anos super impactantes e com muitos amigos. Não sei, eu espero em breve me juntar aí à turma de começar a trazer os filhos, as filhas, para competir e ver como é que é o ambiente hoje. Mas na nossa época, grandes amigos, gente que a gente não fala muito, mas são grandes amigos. e do mundo inteiro, nos campeonatos sul-americanos, tem gente que acaba tendo impacto na minha vida até hoje em função da vela. Show de bola. Fred, obrigado pela... Beto, deixa eu só fazer um... uma mais aí no Fred. Só para quem não sabe, o Fred, na última regata que ele foi vice do mundo lá na Finlândia, a última regata, ele estava ganhando o Mundial, e aí cancelaram a última regata no último dia, ele ia ser campeão do mundo. Ele bateu na trave, literalmente. Não sei se todo mundo sabe dessa história, né, Fred? A regata não chegou, né? No último contravento, né? No último, no finalzinho, faltando, sei lá, pouquíssimo para acabar, cancelaram a regata, assim, bateu um... Apesar de ser vice do mundo, bateu uma... Né, Fred? A gente conversou um pouco na época ali, mas... Eu estava me lembrando... Estava me lembrando disso, assim, eu não lembro de ter chorado nem nada, assim, não foi muito tristeza, porque era um segundo lugar. É, eu lembro de eu te falar isso, assim, cara, não fica a vice-campeão do mundo. Você falou, pô, foda, eu ia ganhar, cara, eu ia ganhar. É, eu acho que... Esse foi muito perto e foi o final, né? O Beto falou porque eu não fui no último e eu acho que eu já não tinha as melhores condições, já estava indo para uma outra fase da vida. Mas, para mim, o que... Eu acho que a maior conquista que eu tive de título que não estava ali, Beto, para mim, é o ranking, assim, o fato de eu ter começado muito cedo e até achei do Cássio ali vice-seletiva de 92, foi, pô, tá me roubando o meu título aí, porque... mais do que o segundo lugar no mundo, para mim... Vai tirar o título do Cássio, pô. O título do Cássio, sacanagem, é que eu vou voltar lá. o Cássio, em cima do pódio, vai tirar o teu título, Cássio. Vai ficar querendo, vai ficar querendo. Tem um infantil, gente, Cássio tem um infantil ali, tá enterrado. É, mas o que eu mais me orgulho, na real, é o brasileiro aqui, é muita consistência, eu acho que durante essa geração toda, nos dois campeonatos, eu conseguia manter uma consistência muito boa. Então, foi... Obrigado aí, Beto, foi sensacional compartilhar um pouco da história e ouvir aí de todos os faixas. Que é isso, estamos juntos. Valeu, obrigado. O próximo... Bom, o próximo sou eu. Meu currículo é meio curto, parece que eu comecei em 96, mas 96 foi bom. Esse mundial que o Fred não foi, na África do Sul, muitos dos que estão aqui foram comigo, que foi o Rafinha, o Marquinhos, os dois estavam lá e a gente realmente fez um mundial muito bom. O Brasil tinha um nível muito alto e quem estivesse na equipe tinha chance, né? Eu acabei ficando em sétimo, eu fui o melhor brasileiro, mas o leap de vitória foi oitavo nesse campeonato. A gente fez um campeonato bom por equipe. Foi um campeonato de vento fraco, ao meu ver, que pesava mais de 50 quilos. Eu não sei o que os outros achavam disso, mas pra mim foi uma merrécia. e nessa fase eu sempre fiz brasileiros bons desde 92, que com 10 anos no meu primeiro brasileiro eu tinha sido sétimo. Então, sempre achava que ia dar um passo adiante e eu fiz naquele meio termo. Eu fiz sétimo, eu fiz décimo, eu fiz sexto e vitória eu fui muito mal e deu uma desanimada, sabe? Foi o meu pior brasileiro, foi o penúltimo. E justo numa fase que vinha muito bem. E aquilo desmoreceu, sabe? É uma coisa que todo mundo que veleja tem que ter na cabeça que de vez em quando pode dar errado. E deu. E depois as coisas deram certo, mas a questão toda é fazer campeonatos ruins e não deixar isso abater, sabe? A gente precisa ter isso na cabeça. Eu comecei a velejar muito cedo, em 89 e tinha os irmãos que velejavam, era tudo muito fácil. E em 92 já tinha feito campeonato bom e eu acabei classificando para todos os sul-americanos que eu corri brasileiro. Só que naquela época não se ia muito a campeonato fora, não todo mundo ao menos. Eu classifiquei para cinco sul-americanos e fui a dois. Classifiquei para quatro europeus e não fui a nenhum, sabe? tinha uma perspectiva um pouco diferente na cabeça. E... E... E isso mudou hoje em dia. Hoje em dia o cara classifica, vai para tudo, até norte-americano. Hoje em dia qualquer um vai para norte-americano. Só que mudou porque o que eu acho errado, que deveria ser diferente hoje em dia, é que o cara que vai para o mundial não vai para mais nada além do sul-americano. E muitas vezes isso faz falta, o que não acontece com outros países. Muitos países o cara que classifica para o mundial ele corre o norte-americano se ele quiser. Ele corre alguns outros campeonatos fora que são importantes dentro da preparação. E a gente não tem esse... essa proposta dentro do Brasil, sabe? A gente quer dar vaga para todo mundo, para todo mundo participar, mas muitas vezes essa vaga é importante numa preparação melhor para os que classificaram para outros campeonatos. E eu acho que isso é um ponto a ser visto dentro da classe. A gente já viu isso também com outras pessoas que o campeonato sul-americano era num lugar muito ruim e a gente acaba não indo porque é muito caro ou o lugar é de difícil acesso e acaba que o cara vai indo só para o Mundial. Nesse ano que ocorreu o Mundial em 96, o Sul-americano era na Colômbia, não sei se algum de nós foi. O Rafinha deve ter ido porque ele ia todo o Sul-americano. Mas era um Mundial que teoricamente teria que ser de vento fraco na África do Sul e o Sul-americano era de vento fraco na Colômbia e acabou que ninguém foi. E no final a gente acaba sentindo falta de ter tido um campeonato bom antes, um campeonato forte antes num ano importante. E é isso. Como o Fred disse, a gente treinou muito na vida, era muita hora dentro da água. Não existia uma combinação do tipo vamos velejar hoje. A combinação era do tipo hoje eu não vou. A excepcionalidade era do tipo eu não vou. o normal era acabar o almoço ao meio-dia, arrumar sua mochila com as roupas já molhadas do dia anterior e ir para o clube. E lá tu via, tu ia velejar, se ia ter vento, se não fosse velejar, ia jogar bola, ia fazer alguma coisa e no final da tarde estava sentado na portaria do clube esperando alguém buscar, porque também não tinha celular. Rezava para o irmão mais velho não te esquecer no clube até de noite e o pai pegar na volta do trabalho e essa era a rotina e por sorte tinha o Fred que morava perto que quando ninguém ia me buscar eu ia para a casa dele ou para a casa do leiteiro que morava na frente do clube para a casa da Roberta e do Dado que moravam do outro lado da rua então eram algumas vantagens que a gente tinha dentro de Porto Alegre na cidade pequena e para outros é mais difícil hoje em dia ninguém vai a pé em três quadras quatro quadras de noite para casa mas naquela época tudo era um pouco diferente mas a rotina era dentro do clube não existia uma rotina fora do clube a rotina era ou treinar ou se preparar ou jogar bola ou estar com os meus amigos dentro do clube falando de bar e se a gente sente falta hoje em dia tem muitas outras opções quando a gente vê as pessoas mais novas velejando aqui uma foto também da África do Sul da equipe que foi para lá nesse ano a gente foi o segundo melhor para isso e a outra foto em 93 com 11 anos um brasileiro em Niterói rondando 25 graus para cada lado largando 150 barcos junto numa raia que cabia 50 com uma fábrica de sardinha dentro do sardo de São Francisco que era um lixo e eu com o hino dinamarquês do Felipe que feito em 84 quer dizer não é a questão quando o cara tem está começando é o que tem entendeu não pode chegar e dizer que a minha bolina não é a dura minha bolina não é a mole minha espicha não é a última que teve o que tem pronto vai velejar e quanto mais horas de água tu tiver mais fácil vai ser quanto menos horas pode ter certeza que vai ser bem mais difícil para alguns tudo é mais fácil para outros tem que treinar as horas de água são indispensáveis para qualquer tipo de gente de qualquer tipo de velejador mas para alguns os resultados vem antes para outros vem depois eu fui um dos poucos que continuei velejando depois do Optimist e velejo até hoje e tenho certeza que a influência do Optimist nisso foi gigante isso foi gigante Roberto tem duas perguntas aqui aí você pediu para eu levantar elas a primeira é um comentário do Juan que hoje em dia realmente não pode se o cara vai para o europeu e para o mundial e tem algumas mudanças na ioda em relação a isso e a Roberta parece que falou que já tinha essa regra mas realmente é uma coisa que quem vai para o mundial ele só participa do sul americano atualmente e do mundial o Xande tem acompanhado isso muito de perto vê o que que está acontecendo e talvez essa falta de bagagem de internacional faça um pouco a diferença mas a pergunta vai a alguns mundiais não vai a todo ano que no meu caso e caso de alguns outros não são os da live porque os da live foram uma porrada de mundial mas alguns não vão a tantos e isso faz falta sabe sim e aí a pergunta Beto você falou aí que você continuou velejando tal uma pergunta é como é que essa transição e aí ontem teve uma palestra excepcional agradecer ao Juan e a turma da CB Vela mas se de repente você e mais alguém puder comentar como é que foi essa transição depois do Optimiste e essa coisa de treinar sozinho destacar isso é o Porto Alegre sempre teve cultura de velejar sozinho sabe independente da classe se via as pessoas saindo no final do dia tem horário de verão em Porto Alegre então muita gente chega do trabalho e sai para velejar saia para velejar os snipes o cara pegava o Optimiste e saia para velejar junto chegar no clube às seis da tarde não era empecilho para deixar de velejar uma vez até o vento parou nós chegamos de noite no clube o Fred estava junto e quando a gente chegou na rampa estava de noite todos os pais na rampa esperando a gente chegar levamos uma pequena mijada mas isso faz parte fazia parte do aprendizado ninguém não era culpa nossa o vento tinha parado mas o pessoal até na beira do rio perguntava se vocês precisam de ajuda não estava todo mundo tranquilo ali um bolo de cinco bar às sete e meia da noite oito tentando chegar a remo na rampa mas isso a pessoa fica safo entendeu com 12 anos acontece uma situação desse tipo não é o fim do mundo entendeu e isso faz parte meu pai me olhou na rampa ele só estava ali porque os outros pais que eram pai novo de optimista estavam juntos dando mijada em todo mundo mas ele sabia que ninguém ia morrer afogado a questão da troca de classes é muito importante tu direcionar bem para uma flotilha boa entendeu muitos param de velejar a grande maioria porque vai estudar e não consegue juntar as duas coisas mora em outras cidades mas sair do optimista e ir para uma flotilha que tem teus amigos tem uma flotilha boa é fundamental o barco em si isso depois tu direciona de novo entendeu depois que tu realmente escolheu aquilo ali para fazer depois tu vai mas a vela jovem ali é fundamental ter uma flotilha boa e isso acontece em algumas classes 420 laser mas tu ficar dentro somente da flotilha jovem te causa um outro problema que tu vai continuar velejando com os caras muito novos e o intercâmbio com uma flotilha mais velha que foi eu que acabei vendo indo velejar de snipe eu velejei em 96 meu último brasileiro de optimista em 97 eu já estava correndo brasileiro de snipe na represa em São Paulo e era importante eu tinha meus irmãos correndo para mim talvez fosse mais fácil mas tu ter esse intercâmbio tu cresce muito mais rápido tu quer ganhar do cara mais velho que tu ganhar do cara da tua idade do que velejou contigo a vida toda talvez seja não tenha o mesmo valor sabe então realmente é muito importante tu trocar por uma vela jovem ter a tua flotilha ter a tua equipe mas tu não ficar só fixado nisso entendeu tu poder velejar numa classe com pessoal mais velho ou mesmo de oceano e ter esse intercâmbio com o pessoal mais velho dentro da mesma classe eu pra mim eu acho um grande problema não mas eu acho ruim pra classe como o 420 que eu velejei muito tempo depois não ter o pessoal mais velho continuando velejando sabe isso eu acho que é um decréscimo alguns pais que saem do Optimist e continuam achando que estão no Optimist depois no 420 tem um monte de opinião eu não acho bom que eles critiquem o pessoal mais velho que permaneceu na classe jovem porque é eles que vão puxar é eles que vão fazer com que o filho dele cresça mais rápido essa é a minha opinião sobre a vela jovem Beto ontem teve a live do do Corveiro falando com o guri do Optimist e anteontem e ontem foi com o Playboy e cara o grande exemplo que esses caras dão nessa transição é que tu pode até ter teu barco a tua classe preferencial sabe seja ela qual for Laser 420 29 sei o que barco o cara escolheu lá ou ele tem mas nunca perder a oportunidade de velejar de outra coisa então correr na proa do Sniper de um cara que mais experiente tem um campeonato de 420 no teu clube arruma e veleja velejar de tudo que boia porque é nessa idade depois que sai do Optimist que o nego desenvolve muito as habilidades dele sai com aquela base do Optimist e depois o cara realmente mais velho começa a desenvolver muito outras habilidades e cada barco desenvolve uma delas e sempre que acaba somando pro barco que tu escolheu e hoje a impressão que dá é que tá muito tá muito careta assim muito redondinho o negócio ah meu barco é esse e aí o cara só veleja disso aí sei lá tem um cara velejando ali de 29 vou dizer assim em São Paulo eu vi no Ixa lá durante o Paulista Sniper e na realidade pô 29 do Ixa ganhou a Copa da Juventude masculina e feminina um ótimo trabalho sem dúvida nenhuma mas me impressionou que tava tendo um Paulista de Sniper ali no clube do lado do Ixa o Spic com 68 Snipes e os caras estavam treinando ali de umas boinhas com 3, 4, 29 em vez de estar correndo uma oportunidade de correr um campeonato com 68 barcos praticamente no clube dele então eu acho que e não é um caso específico do 29 do Ixa eu só dei um exemplo não quero que o pessoal do Ixa fique bravo comigo do 4, 29 mas acontece muito isso muito isso no 420 é o VLG 420 beleza cara e os caras se fecham nesse mundinho sabe pra você ter uma ideia em 96 no meu último ano do Optimist antes de eu ir pro Mundial eu corri um Sul-Americano de Sniper em punta é verdade foi meu melhor Sul-Americano até então eu fui melhor no Sul-Americano de Sniper do que nos de Optimist bem melhor eu fui 4 no Sul-Americano de Sniper com 15 anos pra te ver como essa classe é fácil o negócio é ir pra ela por isso que eu escolhi ela pra depois o nego se consagra nessa classe porque é fácil viu mas é isso tu não pode como tinha o Mano que velejava de Europa tinha o Xande que velejava de Sniper eu sempre velejei no Monte eu velejei até de Pinguim porque me botavam dentro do Pinguim junto e saia pra velejar então eu tinha 470 eu tinha experimentado tudo naquela época lá e além disso eu velejei de Oceano eu corri uma Copa do Rei em 95 então eu vinha de eu tinha velejado de tudo de Barco de Oceano eu tinha corrido Semana de Vela de Ilhabela eu tinha corrido Semana de Sniper tinha velejado de Europa tinha tudo tinha passado na mão sabe não tinha ficado com uma cabeça tão focalizada isso ajuda eu imagino pra até pra te tomar uma decisão certa do que tu vai fazer depois vou andar adiante aqui com o Marquinhos Marquinhos Mascarenhas ele ele foi comigo pro Mundial de 96 mas ele também correu outros dois mundiais antes apesar de ser mais novo do que eu o Marquinhos ele era um cara meio fora da bitola ele era meio ele é grande naquela época ele já era Marquinhos tá por aí? eu tô aqui o Rafinha falou que eu tô aqui porque eu sou gente boa que isso cara tua linha ia ser melhor que a minha o melhor título dele é ser gente boa né Marquinhos fazer o que né tu ganhou a seletiva do Fred em 96 eu aposentei o Fred eu aposentei o Fred ô Marquinhos eu não me consagrei como técnico por tua causa Marquinhos fazer o que Xandão se fosse pra aquele Mundial tava consagrado rapaz fazer o que Xandão porra Marquinhos o primeiro Mundial do Marquinhos foi com 12 anos né e o metro 70 e o metro 70 se ele tinha o metro 70 nessa foto ele devia ter o metro 90 Alas conta aí Marquinhos conta aí que eu vou servir aqui eu tô com vou encher meu copo d'água só um pouquinho já volto vai lá Gustavo Lima é o começo foi natural né comecei vim na família de velejador meu pai nosso grande incentivador velejador olímpico fez de tudo pra gente velejar quatro irmãos tinha ano que eram dois três velejando campeonato internacional fazer loucura pra gente poder correr e foi natural todo mundo velejou teve o Gustavo depois que correu o Mundial o Pedro correu o Europeu tem uma foto boa aqui o Americano e foi muito legal fase muito boa dei um grande azar uma grande sorte você teve o Fred aí do seu lado eu tive o Kiko ah quer trocar não era fácil também não aqui essa foto da direita não é uma flutinha é uma família o Marquinhos ganhava todos os pegas nos treinos com o vovô ele ia pro campeonato cheio de moral aí a gente chegava pra ele e falava favorito esse campeonato é teu favorito eu ganhava a maioria das regatas dele só chegava nas últimas duas ele me dava uma e aí meu favorito hoje é seu para mim o cara tinha dois anos a mais que eu não precisava nem descer pra regata já sabia que ia me encerrar essa foto aí são quatro irmãos que velejaram junto eu não sei o que o tio Patrick fazia pra sustentar isso porque quatro filhos ao mesmo tempo no Optimist o cara era mágico fazia dívida até hoje mas foi muito legal uma fase muito boa ótima corri três mundiais era meio que tinha ali a espinha dorsal era o Kiko era o Fred era o Rafinha e aí no final apareceu você aí nunca tinha me ganho na vida acabou sendo o mundial todo mundo tem um campeonato bom né velho o meu foi esse eu não tive eu fui a três e não tive o meu o Rafinha foi a cinco é o importante é o importante é a quantidade é a qualidade mas independente de ter feito um resultado expressivo no mundial foi uma fase muito boa e que ficou de aprendizado aí pra vida toda a gente bom Marquinhos também velejou um pouco depois né Marquinhos foi outro que foi pro Snipe depois o Optimist fui pro Snipe velejei um tempinho e tive alguns resultados mas depois com o tempo foi brasileiro júnior nessa live aqui tem um monte de brasileiro júnior de Snipe o Marquinhos o terceiro no hemisfério o Marquinhos conta da sua última regata no mundial júnior é rapaz tava pra ganhar o mundial júnior meia perna na frente o olhal da vela arrebentou foi eu que fiz essa época não fazia vela ainda né Marquinhos não fazia não só representava cadê então o próximo depois do Marquinhos é o o pentelho Rafinha Rafael Godoy é outro que o primeiro brasileiro devia ter fralda né porque os caras correram três brasileiros na vida de Optimist não sei não sei o que eles faziam velho era gato né só podia ser o Rafinha tu também sete brasileiros não é nada pior é cinco mundiais né velho bom então bom primeiro muito bom estar participando aqui com vocês muito legal é cara pra mim assim pegando um pouco do gancho do que vocês falaram o meu clube na época tinha o Rodrigo né meu irmão velejava com ele então acabou sendo uma coisa muito natural né começar a velejar comecei ali em 1990 em 89 eu já fui eu fui pro campeonato lá de Itamaracá assisti então assim era uma coisa muito muito natural né assistindo comigo eu fui a brasileiro de 85 a 96 com dois irmãos mais velhos a gente tava lá chateando incomodando né dentro do enfim acabava acompanhando muito tal foi muito natural ter entrado e aí em 92 eu corri Florianópolis não entendia muita coisa também fui igual o Fred lá tirei um 80 e tanto mas já vi os caras né vi o Fred o Bochecha enfim todo mundo que tava que tinha ido bem você tinha ido sétimo e tal e e aí o outro ano em 93 o brasileiro era em Niterói e na época o meu técnico né que era o Alcino é o cara ficou fissurado ali falava assim pô eu era veloz ele falou cara você vai bem nesse brasileiro e e a gente treinou muito eu me lembro esses anos 93 era exatamente isso saia do saia da aula ele tinha uma moto me pegava de moto a gente ia pro clube velejar e aí eu e o Breno é enfim a gente velejou muito nessa época e aí a gente correu essa seletiva de eu tinha tinha nove anos na época fui correr essa seletiva em veleiros ainda fui ali por volta de vigésimo assim mas vi os caras velejando e e aí logo depois teve o brasileiro em 93 e pô eu fiquei em terceiro nesse brasileiro não sabia nem o que eu tava fazendo era um vento leste largava na boia ia reto contava até 180 cambava e ia pra boia e e daí foi e nisso um pouquinho antes tinha essa história que o Rodrigo falou dele ir ao Mundial comprar o barco e trazer eu não me lembro muito bem como mas eu acho que o barco foi do Dani Glomb e aí eu peguei aquele barco verdinho 2277 que é a minha senha que é a minha senha até hoje várias coisas e e aí cara ali aquele barco andava muito e eu fui terceiro nesse brasileiro e tal e a gente foi pra esse aqui veio aparecer e a gente foi a gente foi pra seletiva em vitória e eu e o Fred pra caramba naquela seletiva uma merrequinha pô não dá e aí enfim então assim tava tava andando bem ali naquele campeonato 93 teve essa final que a gente perdeu pra pra Argentina também foi num dia de folga saindo só nós dois pra pra velejar só Brasil e Argentina teve um protesto na largada esquisito pra caramba que mandaram o Kiko eu acho que pagava 360 então ali era pra gente a gente andava muito assim eu era muito veloz taticamente eu era muito ruim mas era muito veloz e enfim comecei a aprender um pouquinho ali do ali velejando e assim uma coisa que foi legal é que em 92 eles eram meus ídolos né o Fred via ali o Xande e tal e o Kiko em 93 tava todo mundo junto já então eu era muito pequeno então pra mim era essa foto aí exatamente eu com a equipe o Maru Maru campeão brasileiro e tal enfim foi aquele ano ali foi muito marcante em 94 eu já vou como um pouco mais experiente enfim experiente né 11 anos 11 anos já fui pro Mundial aí tomei dois OCS no Mundial enfim fui mal pra caramba mas aí enfim 95 foi o brasileiro de vitória né o fatídio foi o brasileiro de vitória que eu caí não me lembro que grupo que eu caí mas era vento pra caramba eu tinha menos de 40 quilos nós dois o Horst tava tranquilo aquele campeonato Horst aquele campeonato aí a gente foi pra Búzios teve uma seletiva lá em Búzios também eu e Fred andamos pra caramba e eu ganhei aquela seletiva mas no combinado fiquei em sexto então assim no total né eu eu consegui ir a 5 Mundiais mas no meio eu perdi um fui pro Europeu que na verdade foi um campeonato muito bom naquela época que a foi que a Fernanda ganhou no feminino ganhou geral né é mas enfim aí foi foi uma época boa ali e aí o pessoal começou a sair né os meus amigos ali Marquinhos não é que os cagas saíram né velho que tu tinha chegado cedo né teve 96 ainda que vocês falaram que foi um campeonato de merreca eu tinha esse problema na minha cabeça né que eu só andava em vento fraco eu era criado em Niterói eu nunca fui um cara muito forte eu sempre fui meio preguiçoso e tal e eu velejava bem na merreca negativo Horst negativo aí e aí nesse campeonato de 96 começou treinando em Búzios antes de ir pro Mundial né velho fomos treinar porque o Mundial seria de vento forte nós passamos 10 dias em Búzios né isso é uma coisa interessante que tinha muito né que vocês falaram aqui era isso mesmo a gente se juntava ficava sei lá duas, três semanas lá em Búzios sozinho não tinha telefone não tinha celular não tinha nada era um muquifo lá o Patrick nos emprestou uma brazinca pro Xande que não sabe dirigir bem até hoje nos levar até lá Marquinhos quase se matou na sauna dando uma cabeçada na sauna é verdade imagina tinha uma enfim e mas aí teve um fato engraçado que o Xande sempre fala e pra mim o campeonato tinha que ser de vento fraco porque pô a gente foi treinar no vento forte e eu não andava igual os caras eu lipe Marquinhos todo mundo fortão pô eu era o último do treino e e aí a gente sei lá não me lembro que fase que tava no campeonato eu tava ali entre os 15 no campeonato eu fiquei em 14º nesse foi o meu melhor eu fiz um 14 e um 15 em Mundial foram os meus melhores e e aí cara entra uma pancada de vento no final de uma regata que eu tava lá pra vigésimo por aí e e aí eu comecei a passar muita gente assim foi o foi meu último contravento que eu saí de sei lá vigésimo tal pra cheguei entre os 5 na regata sei lá e e aí foi quando eu falei pro Xande falei porra Xande tô me sentindo um cavalo cara o japonesinho tudo ficando pra trás eu tô andando muito na porrada e aí virou virou o The Horse né cara o The Horse cara então eu tinha muito essa coisa de que o cara fazia a regata de manhã cedo bem cedo né nós tava na água às 9 da manhã e a regata acabava e o vento entrava de tarde entrava de tarde exatamente então assim eu tinha muito isso e aí obviamente eu fui ficando maior e a gente foi treinando mais e e aconteceu isso pro Brasileiro de 97 aí graças a Deus todo mundo saiu essa geração toda aí foi embora todo mundo venceu né deu 15 anos e foi uma geração nova que aí veio a Roberto Gustavo aí todo mundo e e aí esse ano o Alcino até falou pra mim falou cara esse ano é o teu ano tem que ganhar né já aquela pressão né e e acontecia muito isso aí eu já pegava o ônibus sozinho eu saia da escola e ia direto saia não ia mais de motinha ia direto ia velejar comecei a treinar muito e aí a gente passou um reveillon o campeonato foi em Ilha Bela me lembro que eu fui de barco pra Ilha Bela a gente passou um reveillon lá é fiquei morando dentro do barco o barco do top fiquei lá no Manta é enfim e aí consegui ganhar aquele ano até que enfim e 98 eu tentei o bicampeonato mas aí veio veio o chocolate com 8 anos de idade me arrebentou ganhava regata de vento forte de vento fraco aí ele não tinha montava em 28º chegava em 1º no pouco e enfim na verdade assim a minha a minha infância foi dentro do clube minha mãe me levava pra cima e pra baixo tinha todos os campeonatos comigo time líder country represented fazia tudo e tinha marcas eu jogava nas 11º montava meu barco todo mundo me zoava que eu não montava o barco ela montava meu barco tirava minha vela tinha um eu tinha uma regalia ali que era que era impressionante era inveja era inveja até hoje eu tenho dificuldade assim na época depois que eu fui pro Sniper eu tive uma certa dificuldade de montar barco mas foi assim foi uma época foi a minha infância toda assim meus amigos assim que a gente que a gente fez eu particularmente foi tudo que foi campeonato foi a 6 sul-americanos foi europeu foi mundial eu ia sul-brasileiro teve um sul-brasileiro que o Fred já tinha saído eu fiquei na casa dele ganhei o sul-brasileiro lá com o barco emprestado enfim foi uma época muito boa e essa transição depois pro Sniper aconteceu também de novo meus ídolos meus amigos estavam no Sniper e até aí fui né campeão brasileiro Mirim Mirim não é Junior né e fui pro mundial Junior mas aí não vinguei muito não mas enfim foi o Optimist realmente foi uma época sensacional e é isso a gente não tinha um profissionalismo muito grande eu me lembro de uma história legal que no sul-americano o primeiro que eu fui lá em 93 que o Kiko foi o único que bateu os argentinos lá acho que foram 14 argentinos entre os 15 o Kiko ficou ali no meio eu comprei uma bota do pé do cara eu falei assim pô você vende essa bota a bota Douglas Gil porque não tinha não chegava aqui a gente não tinha esse material e aí veio a bota era 37 até era 38 nesse campeonato a gente trouxe barco de mala a gente chegou aqui no Rio com Optimist de bagagem vamos pegar nossa bagagem os Optimist Lang que a gente não conseguia comprar a gente trouxe eu Marquinho acho que a gente trouxe uns 4 ou 5 Langs como se fosse bagagem despachada e era isso assim na época tinha muito esse negócio da vela qual vela você vai usar então tinha o Olimpique na época tinha tinha uma vela Tonitio que arrebentou e aí depois o Alcino fez uma vela lá fez a Barla Vento que eu ganhei o brasileiro com a vela então enfim tinha muito esse negócio da velheria acho que eu me lembro que ele falou eu me lembro que eu fui com o vovô lá na Diamond lá na Tijuca pra ver a vela como é que você queria a vela então a gente participava muito e enfim foi foi uma época pra mim assim até revivendo agora eu não tinha foto não tinha foto nenhuma falei pô mãe não é possível que você não tenha uma foto minha é um negócio que ficava muito só na minha memória a gente não tinha Instagram WhatsApp nada e era um passado ali eu não tenho um prêmio na minha casa então que era uma coisa muito que era uma coisa muito natural não sobrou nenhum aqui era uma coisa muito natural a gente vivia esse troço entendeu então foi realmente assim uma época fantástica que tem muita história se ficar aqui vai contar um monte de história engraçada depois a gente vai marcar o churrasco da live vamos ver se a Roberta está aí ainda porque a Roberta já chegou de viagem já deve ter chegado eu não sei como é que eu não cheguei ainda estou aqui ainda Roberta ela está fazendo uma live cheia de criança dentro de um carro vamos ver se vai dar certo só tem três aqui vamos ver se vai dar certo agora já estamos no final da viagem esperar para elas continuarem tranquilas assim então a Roberta eu tenho que lembrar aqui até o brasileiro de 98 foi onde que eu não estou lembrada 97 foi da Bela é gente o brasileiro de 98 foi da Marinha foi Recife foi de Recife meu Deus do céu foi isso mesmo foi isso mesmo Roberta a Roberta foi a melhor brasileira em mundiais até hoje né Roberta acredito que sim não sei a gente não anda acompanhando muito eu também te confesso que não sei os resultados mais imediatos mas conta para nós a foto a Roberta ela conseguiu não mandar nenhuma foto para a nossa live mas aí eu aproveitei essa do Rafinha que está ela ali de boné em segundo é que eu estou morando fora por um tempo e minha mãe não está em casa então a gente não conseguiu pegar nenhuma foto não tá bem tá bem tua participação é mais importante depois eu envio uma para os grupos para todo mundo ver quando eu conseguir mas então a Roberta foi segundo no brasileiro já de 97 né isso foi o brasileiro que o Rafael ganhou é a onda que só ele que não levou saia né deu sorte foi o último né mas aí eu comecei em 94 corrida da Bahia em 94 aí vitória em 95 96 que foi Porto Alegre que foi o que eu ganhei o primeiro brasileiro que eu ganhei foi em 96 na Porto Alegre depois ganhei a Ilha Bela em 97 isso e aí o engraçado é que eu ganhei em 96 97 e 98 99 ganhou minha irmã que eu acho até que ela está também aí a Andrea está aí? eu acho que ela estava não sei se ainda está tá sim está comigo o fone fechado foi fechado oi eu estou caramba ficou ficou na família Rosa Borges o Tieto muito bom estar aqui pessoal vendo tanta gente conhecida muito legal valeu aí muito bacana Beto essa iniciativa muito legal a gente revê muita gente que eu não via há muito tempo e tu veio de outro canto do país né Roberta tu também não tinha muito acesso a todo mundo no centro do país né exatamente como a gente ficava lá em Recife aí a base era lá então a gente não tinha como digamos assim fazer um intercâmbio maior né de treinamento depois quando eu passei para as outras classes olímpicas ficou um pouco mais fácil não pelo não pelo fato de ter mais gente em Recife mas porque eu consegui me deslocar e passava um tempo fora ou na Bela ou Búzios treinando mas foi bem legal até na minha casa tu passou na casa da tia Helena exatamente tio Careca nos recebeu lá Xande lá foi bem bacana foi um período também muito muito legal da minha carreira né que pude reencontrar algumas algumas das pessoas que velejaram comigo e ainda conhecer ainda teve Martinha né também que a gente acabou se reencontrando velejando junto mas enfim mas foi foi muito bom período muito bom meu melhor resultado foi o campeonato foi campeão mundial em 99 na Martinica Gustavinho foi também para esse campeonato e eu fiquei num lugar geral no mundial e corri também um outro mundial em 97 na verdade então acabei correndo dois mundiais e dois europeus e um dos europeus eu acho que foi 98 na Croácia que eu sou péssima de data vocês estão vendo mas enfim eu tive que ligar para minha mãe eu disse mãe qual foi o ano mesmo que a gente foi para aquele campeonato que eu não lembrava mas enfim aí depois né vocês falaram também dessa questão que quando a gente sai do optimista fica um pouco órfão às vezes onde é que eu vou qual barco eu vou velejar eu acabei saindo passei um tempo na Europa fiz campanha olímpica na Europa do Leisa depois 470 foi bacana também porque 470 tinha Xande a gente se encontrou lá em Porto Alegre vocês também sempre estavam ali no meio da vela e sempre foi bacana isso manter mais do que o optimista nas outras classes também o contato com todo mundo que bom também estar aqui reencontrando aí Rafael mesmo o Gustavo é o o Gustavo ele foi o que ganhou o brasileiro já em 98 bem novo tu tava no final da tua carreira já né é tava do meio pro final já correu 98 e 99 não foi? junto se correndo os mesmos campeonatos é de sul-americano tu ganhou os dois americanos né de 98 e 99 isso ganhei 98 e 99 ganhei os dois americanos e o de 99 eu fiquei acho que em quarto geral eu me lembro que era muito vento alguma coisa assim não sei se Xande é o mano que tava lá de técnico não tô lembrado mas lembro eu tava eu tava de 470 lá ah foi ventou que o diabo mandou naquele campeonato lá 99 Buenos Aires isso isso exatamente Buenos Aires e eu lembro muito que dava dava uma pancada de vento e você não enxergava nada e de repente quando ia embora aquela nuvem de vento quando eu vim não tinha mais ninguém só tinha erro eu já tava também no final da carreira geralmente a gente tava mais cruzada 62 no 62 no 62 misericórdia Xande eu sofri tanto viu e agora eu aqui com 62 bendito peso esse mas foi muito bacana muito legal melhor eu ainda poder reencontrar vocês aí todos beleza tem que voltar com as filhas Roberta agora filha eu tenho 3 meninos tu tem 3 meninas eu vou andar com o filho eu tô vendo deve ser quase da idade de Rafael que eu vi ali acho que são os meninos chegaram aí pode ser que a gente se reencontre aí com nossos filhos velejando com certeza Roberta muito obrigado passar agora pro Gustavo joia valeu obrigado beijo boa viagem valeu tô quase chegando em casa Gustavo Gustavo é o chocolate ele é o irmão mais novo do Marquinhos é uma penca de filho lá também e pro azar do tio Patrick todos eles velejaram Gustavo é o mais novo dessa dessa família toda Gustavo eu me lembro eu pequeno e o Gustavo já velejando de optimista não como é que foi desde o início o início foi bem precoce com certeza acho que sem dúvida nenhuma a influência do meu pai dos meus irmãos e também toda essa geração que falou antes de mim até vi outras pessoas conectadas também Hugo meu irmão Pedro também a própria André que falou também velejou junto comigo e acho que a influência de todo mundo aqui faz parte não só da minha formação até hoje mas na própria vela eu acabei começando com 6 anos de idade acho que foi o ano de 93 comecei bem antes que meu pai queria meu pai normalmente deixava a gente começar com 8, 9 anos e aí eu vivendo lá em Niterói no Seile o pessoal falou de Niterói mas Niterói é o berço da vela só para avisar a galera e lá no Seile vendo meus irmãos eu acabei pulando dentro do barco lá comecei a velejar e aí cresci vendo todo mundo aí todos vocês que falaram fizeram parte deu querer deu sonhar eu acho que tentando falar um pouquinho diferente se eu puder dar alguma dica para o pessoal mais novo eu acho que se espelhar em alguém e ter sonhos é o que desafia a gente que faz a gente crescer então eu lembro muito bem do Mundial da Finlândia tem até algumas fotos que rolou no grupo que eu aparecia nela eu vi lá o Fred sendo vice-campeão meus irmãos também meus ídolos aqui vi Marco indo bem Pedro Maurício disputando comigo nos treinos elevando o nível então acho que a importância de você se desafiar é muito legal é o que faz você evoluir então eu treinar com essa galera me fez crescer aí vamos lá de 93 a 97 quando eu comecei a andar bem 97 eu tinha 10 anos eu fui treinado pelo essa matemática não fecha né é tá falei aqui rápido é porque você faz aniversário no meio do ano é eu fui andar bem com 18 é que eu fiz 11 é que eu fiz 11 em março o brasileiro foi em janeiro o brasileiro foi em janeiro mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte eu pelos meus irmãos eu me juntei à equipe do Caissaras treinado pelo vovô é junto com meus irmãos junto também cheguei a treinar também junto com o Kiko então pô eu peguei uma geração muito forte isso fez eu evoluir durante todos esses anos aí foi foi uma escola enorme eu acho que se falar de técnico aqui eu só tive o vovô como técnico assim principal né fora a escolinha que foi a Cacau lá não sei eu acho que o importante do técnico o vovô me fez foi raciocinar o vovô não era o tipo do técnico que me dava o caminho da regata a gente debatia a regata então eu fazia a questão de ser o primeiro a chegar na raia pra eu pegar vento livre poder ser o primeiro a subir de contravento medir a maré na boia interpretar o que tava acontecendo e debater com o vovô né então esse treinamento do poder de tomar decisão foi que influenciou no momento das decisões que eu participei né então a importância de um técnico que te faça pensar eu acho que leva até hoje aqui no meu lado profissional no trabalho aqui na empresa então foi aí que eu cresci né e aí eu vivi aí de 97 a 2001 eu parei em janeiro de 2001 também já era muito grande pesava sei lá 65 quilos 66 quilos meu último brasileiro me mantive disputando de 97 até esse esse tempo 97 o brasileiro era muito pequeno foi o que a Rafinha ganhou acho que eu fiquei em 13º mas aí logo depois eu fui pra um sul americano em punta é que eu peguei um barco novo um Lang One Design e aí eu andei muito fiquei em sexto no geral fui campeão em terceiro terminou empatado esse campeonato é você ficou em quinto mas tu ganhou um desempate tomou o calor ali já e Rafinha Matusalém você viu que o cara competiu lá em 91 e até 98 contra mim e Rafinha uma lenda da classe e aí o ano 97 foi quando eu comecei bem fui pra um europeu que eu fiquei em quarto aí na sequência 98 em janeiro tinha lá 11 anos fiz 12 em março só pra não errar na ponta aí e aí eu ganhei o brasileiro lá de Recife na época tinha sido o mais novo campeão brasileiro mas foi isso foi a influência do ambiente que eu vivi e do que eu tenho me desafiado eu costumava dizer quando eu era lá na Bahia lá quando a gente teve que eu participei do campeonato do Brasil da Bahia é aquele negócio do senhor eu lembro que eu fiz eu não consigo entender não eu não estudei o suficiente pra entender essa matemática Roberto em 94 a gente tava a pé dentro do optimista ele não dava a pé dentro do optimista ele tinha que pular pra sentar na borda ele sentava na borda e balançava o pezinho assim e lá na Bahia cara eu naquele negócio de senhor do Bofiz eu lembro que eu fiz três pedidos era ser campeão brasileiro sul-americano e mundial e aí você vê o poder aí ganhei um brasileiro em 2000 eu vim a ganhar um sul-americano já grande já pesava quase 60 quilos sou americano no Rio foi bom que eu fui a forra aí quanto hoje em dia eu posso falar que eu ganhei aí dos caras que estão ganhando medalha hoje aí o croata os argentinos estavam comigo no mundial meu melhor mundial foi um quarto lugar em Portugal que foi meu primeiro mundial agora tava bem rápido cheguei a estar em terceiro ou segundo durante o campeonato e aí eu acho que no finalzinho eu tive um OCS e acabei escorregando pra quarto mas assim aqui eu acho que também de lição que fica pra pessoal mais novo é que cara ser o melhor no seu estado ou no Brasil é uma coisa ser o melhor lá fora é outra e aí o detalhe conta muito então tem que de fato tá tá bem treinado tá cuidando do seu barco né acho que quanto mais olhar no detalhe o seu barco melhor quanto mais você treinar com os melhores é o que faz você evoluir então tem que ter intercâmbio não tem que ter isso de botilha nem nada tem que botar do lado tem que treinar não tem que esconder o jogo é eu acho que é aí que evolui né então foi um pouquinho isso aí a história muito boa e pô sem dúvida nenhuma todo mundo que falou antes de mim aí foi foi a minha inspiração né acho que todos eu acho que em algum momento me influenciaram não tem dúvida nenhuma uns mais outros menos né a participação no futebol era boa né era sempre um dos primeiros a ser escolhido né no futebol meu pai falava pra não jogar senão você ia me machucar que isso o futebol eu ia pro campeonato já pensando nos times até me lembro de um sul-americano no Peru lá que já que a gente não ia ganhar dos argentinos dentro d'água pelo menos no futebol a gente tinha que ganhar né calma nos pelim lá no pelim né aquele cara é só que eu tinha 12 anos né 38 quilos não era o cara da briga né mas pelo menos eu não me entregava você não era bronquinha igual é hoje não né não não hoje eu tô frouxo hoje eu tô frouxo quando eu comecei a dar treino de optimista pro que eu tinha 20 e poucos anos aí eu era bem mais durão o Xande também o Xande hoje tá um frouxo o treino dele é psicológico não é aquilo que era com a gente traumatizante aqui é o olha só o que que eu achei que louco o Xande o Xande em campanha olímpica com 58 quilos 30 menos do que hoje mais ou menos e o Marquinhos também que era treinador né cara foi o cara que ensinou o Cássio a velejar né sempre digo o Dudu Melch foi o cara que foi pra vários mundiais também mas na época do mano o Vovô que foi treinou a maioria de vocês e o Kuruca que no final também tava participando bastante que depois entrou no 2000 adentro como um principal técnico que ia pros campeonatos internacionais bom muito obrigado aí pela fala Xande queria só falar um negócio que é acho que uma coisa em comum assim que todo mundo falou e que eu acho que é importante ficar de mensagem é o quanto foi importante mesmo o pessoal que teve treinador foi importante velejar velejar sozinho o pessoal fazer mais do que era o treinador do que a galera que cresceu muito treinando mais do que era o padrão da do clube se o treino com o vovô era fim de semana o Kiko falou que ia lá na lagoa treinar sozinho sem o vovô o Marquinhos o Rafinha o Rodrigo falou muito tu falou o Gustavo e o Fred não conta muito né cara porque os caras eles são de outro é diferente a matéria prima é outra ali é meio esquisito o negócio não sei não dá pra falar o cara ganhou do Cine Fontela o cara é campeão olímpico de 470 e ganhou um mundial de 49 dois anos depois de entrar na classe ele ganhou desse cara então o que tu vai falar não muda desse mas o que eu acho que a mensagem importante hoje que eu acho que mudou muito é que eu já ouvi de muitos jovens hoje falarem que treinar sozinho não rende sabe não vale a pena tô indo pra água ser treinador não serve pra nada e tal e eu acho que a geração de vocês mostra que que não cara o que mais valeu o que foi fundamental pros resultados de vocês foi terem feito tantas horas sozinhos terem quererem chegar tanto nos resultados né eu acho que eu jamais com 10 anos na Bahia se fosse nosso senhor de Bonfim ia pedir pra ganhar um brasileiro um sul-americano e um mundial né cara eu acho que eu ia pedir pra ganhar alguma coisa de presente uma bola uma camisa do Grêmio sei lá o que eu ia pedir né cara mas não ia pedir pra ganhar um brasileiro sul-americano e mundial né cara até porque com 10 anos eu não fui pra brasileiro né fui com 12 né então eu acho que isso foi uma uma coisa muito importante que todos falaram essa geração tão vencedora eu acho que o fato de ser muito prazeroso pra todo mundo uma coisa que eu acho até tava falando com o Marquinhos e nós vamos falar sobre isso numa live amanhã eu o Robert e o Dudu que hoje não é tão prazeroso como era na época de vocês vocês têm amigos vocês ficavam na casa eu acho que eu tenho um controle aqui em casa inclusive que é da casa do Kiko que eu levei no bolso sem querer tá dentro da tua calça no bolso da tua calça até hoje eu procuro aqui em casa e não acho Kiko eu só tenho uma calça então deve tá nela mesmo o Marquinhos cara a minha filha a minha filha mais velha ela tomou banho no cooler do Marquinhos em Niterói cara porque não tinha não tinha banheira pra criança né cara na casa de cachaceiro que ele tem um cooler se quiser dar banho na criança então esse esse o negócio é bom Beto falando do que jogava às vezes hoje não tem mais de jogar bola de tanta regada de tanto profissionalismo profissionalismo então me tiraram do futebol na entrega de prêmios do brasileiro de Salvador né velho fiquei puto da cara te tiraram do jogo só pra pegar lá na entrega de prêmios cara vocês todos vocês todos tem uma coisa muito em comum e que eu acho que é uma mensagem muito importante que é o treinar sozinho o querer vocês queriam muito os resultados era uma coisa de vocês não era uma coisa do pai era de vocês vocês faziam o clube começava pra vocês um ia de ônibus ou de moto depois do colégio o outro velejava na rede o cara velejava na lagoa Rodrigo de Freitas sozinho cara o cara tem que ser o campeão mundial mesmo o cara velejava na lagoa sozinho se não ia ser atropelado por aqueles caras do remo passando gritando lá então quer dizer os caras queriam muito vocês queriam muito e chegaram sabe o Fred ia pra Argentina sozinho ficava lá com 11 12 anos aprendendo com os caras lá e trazia as coisas novas eu lembro que ele trouxe o pique solto como usar o contravão isso tudo o Fred trouxe pra Argentina pra gente sabe e ele e ele e ele procurava ele fazia depois de 25 anos a gente tá sabendo porque que o Fred ganhava da gente cara o cara ia lá buscar informação na fonte concorrência deslegal concorrência desleal essa gente não sabia não essa mensagem que eu vou hoje é muito importante pra geração atual que é a independência sabe pra tomar decisões o Chocolate falou disso que ele ia lá ele pegava a corrente na boia de contravento ele chegava cedo na raia e aí ele ia discutir com o treinador dele sobre o que que ele tava achando que tava acontecendo talvez hoje os guris saiam da geração de vocês eu não sei mas da minha certamente os guris hoje saem muito melhor do que eu saí do Optimistic mas eles saem muito mais dependentes dos treinadores hoje do que eu saí e do que vocês saíram então é essa mensagem que a geração de vocês passa vocês que tanto queriam e conseguiram o que vocês treinavam os meios que vocês fizeram tudo que era possível pra chegar no resultado ou no desempenho e pra mim foi um prazer participar disso com vocês sabe muito legal tá Beto boa galera muito obrigado pela participação de todos realmente dessa live vamos fazer um churrasco no Marquinhos no Marquinhos no Marquinhos ô Xande eles já estão fazendo tá Marquinhos Maurício Gustavo lá se não tá o Pedro que o Pedro tá nos Estados Unidos eles estão fazendo churrasco lá aglomeração aglomeração vamos mandar coronavírus lá prender eles eu já tive eu tô com o meu laudo aqui eu já tive o coronavírus todo mundo pode me convidar porque quiser o Sante o Sante o Sante perfeito perfeito olha o churrasco é comigo mesmo tá lembrado né quem tá aí rapaz vocês citaram muito o meu nome né vocês citaram o meu nome olha o tio careca e a tia Helena aí ó um beijão tu é o único time líder sem filho num campeonato tu marcou uma classe eu fui citado eu tenho direito a interferir eu vou dar um abraço pra todo mundo e muita saudade agrega o Sante do Porto Alegre que não dormiram na minha casa o resto tudo dormiu na minha casa um dia um dia não todos ao mesmo tempo só alguns ô pai ô pai sexto só um nessa família pai o resto tudo é sétimo nessa família pode acabar essa live eu quero eu quero ver eu quero ver os filhos de vocês no Optimismo porque eu tô lá porque agora eu sou avô Optimismo beijo pra todo mundo tchau valeu 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 um abraço a todos valeu gente um abraço um beijo pra todos tchau tchau minha gente um beijo grande em todos obrigada tchau 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 foi massa valeu tchau 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 tchau